4, 5, voltar Jiu-Jitsu, uma arte de precisão, técnica, estratégia e força Você já teve aquele momento que você sabe exatamente o que fazer, mas o seu corpo não responde? Eu vejo isso todos os dias, alunos e praticantes, apaixonados, dedicados, mas que são traídos para uma parte crucial do seu corpo Essa parte se trata do conjunto de músculos que fazem parte do complexo lombar, pelve, abdominal, terino e quadril Composto por 29 pares de músculos que englobam e sustentam o tronco, além de estabilizar a coluna Fortalecer essa região vai te proporcionar eficiência e precisão a cada ataque e defesa no Jiu-Jitsu, além de prevenir desões O segredo é fazer com que esse conjunto de músculos trabalhem em sinergia, ou seja, de forma associativa e em cooperação Os grandes nomes do esporte e seus preparadores físicos já sabem disso E isso está mais que comprovado pela própria ciência É, eu estou falando do core, o pilar principal dos nossos movimentos no Jiu-Jitsu Lesões, desequilíbrio, cansaço, tudo remete a um core frato e mal treinado Sou o professor Cristiano Carvalho e durante anos eu vi alunos e até mesmo professores negligenciando essa parte tão importante para uma melhor performance E esse erro é muito mais comum do que a gente pode imaginar e é um erro grave negligenciar isso e é por isso que eu estou aqui Os grandes nomes do esporte, aqueles que você admira Sabem desse segredo e por isso eles têm um core treinado e fortalecido e estão sempre prontos para qualquer desafio E eu quero que você alcance esse nível, mesmo que seu objetivo não seja o lugar mais alto do pódio Entender isso como uma necessidade somente daqueles atletas de elite, de alto rendimento também é um grande erro Pude perceber ao longo de todos esses anos que preservar a integridade física, ter mais qualidade de vida e longevidade no tatame é um desejo universal Essa é uma necessidade de todos nós, afinal quem é que não quer alcançar o próximo nível? Pensando nisso eu desenvolvi o Jiu Jitsu Core System E não é só sobre exercícios, é sobre biomecânica, anatomia, ciência aplicada ao Jiu Jitsu E o que existe por trás da lógica de um core poderoso? Olá amantes do Jiu Jitsu, sensei Marcelo Martins da Academia Brazuca Jiu Jitsu de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Faixa preta de Jiu Jitsu e de Jiu Jitsu Mas nesse momento eu vou falar para vocês como fisioterapeuta pós-graduado em acupuntura Vou falar um pouquinho sobre o sistema Core System do professor Cristiano Carvalho Que é um sistema excelente para prevenir lesões da coluna e do core Porque o lutador de Jiu Jitsu precisa ter um corpo fortalecido E isso se trabalha com padrões de movimentos testados fisiologicamente e sinesiologicamente falando O professor Cristiano criou técnicas que simulam entradas, simulam ataques durante os padrões de movimento Que vão facilitar as entradas e as suas finalizações, seja num treinamento, seja numa competição Na maneira correta, estando com o core fortalecido, dessa forma evitando lesões Vamos lá Mais uma jornada, né? Mais uma jornada Quando você começa a praticar o Jiu Jitsu de Porto Alegre, uma coisa interessante é que Você começa a perceber que você não precisa de muito para viver e para conseguir ser uma pessoa saudável E através do Jiu Jitsu de Porto Alegre eu consegui chegar nesse nível E hoje eu tenho menos de 60 quilos Eu posso dizer que eu carrego para a vida E onde eu chego, onde as pessoas não conhecem a prática do Jiu Jitsu de Porto Alegre, eu apresento essa prática às pessoas E as pessoas perguntam Foi através desses movimentos que você conseguiu perder? Sim, foi através desses movimentos que eu consegui perder essa quantidade de peso Passando aqui para dar um feedback aí das aulas Então, professor, a primeira foi bem tranquila mesmo, sabe? Bem tranquila Movimentação, tudo deu para fazer A mobilidade está até boa, né? Agora, essa segunda foi muito boa também Só que aí na segunda eu já senti mais, mas não no sentido de dor, né? Mas no sentido, assim, de fortalecer mesmo A primeira foi mais voltada para a mobilidade, né? Nessa segunda, as repetições eu já senti, assim, aquele fortalecimento, né? Show demais mesmo, demais Tá? E aí fiz cedinho Aí quando fui malhar Também fiz um pouco daquela primeira aula, né? Da mobilidade Para relaxar no final do treino de musculação Foi muito top Estou gostando muito aí, hein, professor? Obrigadão Mas não acredite só em palavras Deixa eu te mostrar uma coisa Eu estou com as grimas, já dominei o braço E aí eu estou trazendo peso muito para cima Você cabota para lá de novo, ó É uma roupa Ao invés de eu tirar aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou sempre, ó Afundando Toda técnica, seja ela uma raspagem, um ataque ou uma defesa Depende de um core treinado e fortalecido Eu sei das suas lutas e dos seus desafios Afinal, eu vivo isso 24 horas por dia há mais de 3 décadas E foi por isso que eu dediquei anos da minha vida para criar esse sistema E eu criei ele especialmente para você que acredita que o jiu-jitsu é muito mais do que um treino Para você que quer dominar os pontos importantes da nossa arte Que nem sempre é tão suave Então está na hora de dar o próximo passo Não para ser só mais um no tatame Mas para alcançar a sua melhor versão no jiu-jitsu Eu estou pronto E você? A decisão está em suas mãos Inscreva-se agora e atinja a sua melhor versão no tatame Transforme-se com o jiu-jitsu core system Música Música